Meus amigos, bom dia! Olhando para a Palavra de Deus, nós vemos que o Davi tinha uma percepção da vontade de Deus como nós não temos e precisamos chegar perto e porque não ter a mesma. No Salmo 27, começa dizendo que o Senhor era a luz dele. No versículo 2, ele diz o seguinte, Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Meu irmão, não importa quem se levanta contra a gente, para comer o suor do nosso trabalho, a sabedoria que Deus tem nos dado, destruir qualquer parte da nossa vida familiar, conjugal, porque eles vão tropeçar e vão cair. Deus, de fato, é a nossa luz e a nossa salvação. Não tenha medo de nada que venha contra você. veja essa pessoa que foi abençoada e eu volto em seguida. Tinha astrose, astrite, né? Eu nem dormia de noite com a mão assim, ficava banhando a mão assim, sabe? Queimando. Há quanto tempo vinha isso? Dez anos já. É um banho despertador, senão amanhã você vai dormir até demais. Vamos orar agora? Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dela, eu expulso e digo fora, em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia, meu amigo, em nome do Senhor. Amém. 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 Amém.